Débora Seco volta a causar Pois é, quando o assunto é sensualidade, é muito difícil superar a Débora Seco. Seque-se naturalmente, ela não precisa fazer nada de especial para gerar imagens quentes. E foi exatamente o que aconteceu nesse novo ensaio que a estrela de 37 anos fez com as fotógrafas Carla e Tristânia Passaglia. Despenteada e com as pernas de fora, mostrou que continua arrasadora, como nos tempos de Bruna Surfistinha e Nathalie Lamour. Bens a Deus! Nosso Drops está ficando por aqui. Para saber tudo sobre famosos e cultura pop, acesse já popzone.tv Se inscreva aqui em nosso canal, nós temos vídeos novos todos os dias. Grande beijo, até o próximo Drops! Boa noite! Boa noite! Boa noite!